Olá e bora tricotar né é ontem eu postei uma foto no meu face né porque eu achei muito lindinho é esse ponto aqui e o avesso dele fica bem diferente eu achei bem bem diferente mesmo bem legal né já até fiquei imaginando peças com esse ponto aqui então eu vou explicar ó esse aqui é feito com linha tá esse aqui é linha eu vou explicar aqui com mãozinha uma lãzinha aqui só que eu peguei a agulha grande para trabalhar aqui onde eu tô vai ser meio complicado mas tudo bem é só colocar número par de pontos tá porque ele é feito e a cada né dois pontos aqui na minha mostra eu acho que não sei se tem 36 e 34 uma coisa assim já não lembro mais então a se fez lá o ponto colocou na agulha né você vai fazer aqui ó vai pegar dois pontos vai fazer em meia vai tirar aqui agora você vai derrubar um ponto só e da frente novamente uma laçada ó pega dois pontos novamente a laçada tira e derruba esse ponto da frente você vai fazer uma laçada e vai fazer na agulha né você vai fazer isso até o final ó pega dois pontos e dá uma laçada tira aqui tirou derruba o pontinho da frente tá vendo ó pega dois pontos uma laçada tira derrubou pontinho da frente agora deu pra ver melhor né pega dois pontinhos uma laçadinha tira aqui derrubou pontinho da frente e vai fazendo isso até chegar aqui e deixam o último ponto ok último ponto é diferente chegando aqui quase no final eu vou continuar fazendo aqui tá 6 e derrubou a laçadinha da frente pega dois pontinhos fácil 6 e derrubou pontinho da frente aqui no último vou fazer a mesma coisa a 6 e derrubou pontinho da frente e esse pontinho aqui vou fazer em tricô tá então todo pontinho o último ponto um eu vou fazer em tricô e aqui quando eu voltar aqui no último esse último pontinho eu vou fazer em 6 tá então agora vou fazer em tricô em tricô vai ser a mesma coisa ó pega dois pontos né da laçada aqui e derrubou pontinho da frente vou fazer a mesma coisa ó pega dois pontinho e derrubou pontinho da frente e derrubou pontinho da frente é só isso bem fácil né chegando aqui no finalzinho eu vou fazer aqui ó pegar dois pontinhos fazer em tricô tirar aqui derrubou pontinho da frente e derrubou pontinho da frente e derrubou ponto faço aqui o último pontinho aqui ó pegando dois uma laçada tiro derrubou o primeiro pontinho aqui e agora vou passar a minha linha pra lá e fazer um meia tá bom então assim que termina o pontinho ficou assim tá e aqui você pode fazer vários trabalhos pro inverno do brasil vai ficar bem quentinho né se você não é inscrito no meu canal se inscreva assim você pode estar recebendo novas atualizações né eu vou estar postando aí mais vídeo pra vocês fazer tricô fazer crochê é uma terapia e como é se você gostou dá um joinha compartilhe meus vídeos se você não gostou dá um dislike e comenta em baixo a não gostei porque caralara lá beijos até a próxima tchau